Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver Um homem condenado a morrer Ele estava tão ferido e sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E em dor pôde ouvir O escárnio dos que o punham pra morrer Pela via dolorosa que a estrada do horror Qual ovelha veio Cristo Rei Senhor E Ele foi quem escolheu dar a vida por Ti e por mim Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver Um homem condenado a morrer Ele estava tão ferido e sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E em dor pôde ouvir O escárnio dos que o punham pra morrer Pela via dolorosa que a estrada do horror Qual ovelha veio Cristo Rei Senhor E Ele foi quem escolheu dar a vida por Ti e por mim Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim Jesus se entregou mostrou o Seu amor O Senhor morreu E o Senhor morreu numa cruz em Jerusalém Pela via dolorosa que a estrada do horror Qual ovelha veio Cristo Rei Senhor E Ele foi quem escolheu dar a vida por Ti e por mim Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim Legenda Adriana Zanotto